E olha, bandido pego no flagra dentro de supermercado. Funcionários desconfiaram do entra e sai do criminoso. Estava ali se passando por clientes, por um cliente, né? Mas aí os funcionários foram olhar nas câmeras. Observaram que enquanto fazia várias viagens, ele levou mais de 30 quilos de bebida. Não é a primeira prisão do Mão Leve. Que bebida é essa, hein? Acompanhe agora na reportagem. O ladrão foi flagrado pelo Circuito de Segurança do Mercado, que fica no setor Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. O gerente do comércio achou estranho o comportamento do cliente, que entrou mais de uma vez em poucos minutos no mercado. O crime aconteceu à luz do dia, pouco depois das três horas da tarde. Em uma das imagens, é possível identificar Adriano de Souza Guimarães, de calça e camisa social. Ele vai até um dos corredores e volta com pacotes nas mãos. Segundo a polícia, logo depois de passar pela câmera, ele coloca tudo por dentro da camisa. Olha a cintura, nossa! Nossa, roubou três, vai! Para disfarçar, Adriano comprou uma garrafinha de água, passou no caixa e pagou como um cliente normal. Mas não demorou muito e o furto foi descoberto. Gente! O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Isso todos já sabem, seja misturado ou puro. Já caiu também na graça dos trabalhadores, mas caiu também, sabe na graça de quem? Dos criminosos. O preço está em alta e se tem mercado clandestino, os bandidos aproveitam para furtar. Só nesse caso, o criminoso levou 30 quilos do pó da bebida. Para a polícia militar, o autor do crime contou que iria vender os 101 pacotes de 250 gramas a 10 reais e os 10 de 500 gramas a 20 reais. É, ó. Tanto de café furtado. O cara estava furtando, era muito. Essa é a terceira vez que Adriano acaba preso pelo mesmo crime. O bandido é conhecido na região por entrar em estabelecimentos e levar produtos alimentícios. Tem até filmagem de outros mercados aí, onde ele vinha praticando furtos. Tem até bulaco. Tanto de café furtado. Tanto de café furtado. Obrigado.